Mais ou menos, ou melhor, ou melhor, ou melhor, ou melhor. Eis aqui este sambinha, feito numa nota só, outras notas vão entrar, mas a paz é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer, como eu sou a consequência inevitável de você. Quando a gente assiste por aí e fala, não tem não diz nada, ou quase nada. E já me deslizei de toda a escada, confiando sobre o lado de mim. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você, vou contar com a minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ele faz o lacinó, brinca sempre sem nenhuma, que virou uma. Música 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 Música